Meus amores, vamos lá conferir os preços aí das lojas Armarinhos. Olha só que legal essas bolas, R$ 6,30. Uma infinidade de coisas lindas nessa loja e num preço acessível. Olha essas bolas, que linda. Enchei maravilhosas essas bolas aí pra fazer decoração. R$ 18,99. Esses laços também tá bem bonito. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um joinha pra ajudar a gente, tá? Pra gente ir em outras lojas e conferir os preços e passar aqui pra vocês, tá? Essa daqui, ó, é de porta, móvel de porta, R$ 13,50. Tem vários modelinhos, ó. Papai Noel, Rena. Essas árvores aqui, bem menorzinhas, bem menorzinhas elas. Dá um preço bom também, R$ 50,00. Essa aqui tá R$ 39,90. Olha só esses pratos aqui. Depois eu vou gravar um só de louça, de prato, pra fazer a mesa posta. Essas aqui são fitas, ó. Inclusive, tem até um passo a passo de laços aqui no canal, pra você acompanhar e fazer seu laço aí. Essa daqui tá R$ 12,99, ó. Muito linda com esse brilho. Vários modelinhos de fita, achei lindo demais esse ano. Realmente, eles arrasaram aí, nas cores também, nas texturas das fitas. Ó, achei lindo. Essas texturas bem bonitas mesmo, viu? Pra fazer uns laços bem bonitas aí, pra árvore, pra guirlanda. Eu tenho um vídeo aí gravado também, ensinando a vocês fazerem a guirlanda, tá? Pra colocar na sua porta. Olha esse rosa, que lindo. Tem umas fitas tipo juta, sabe? Muito lindo, muito lindo mesmo. Essas cores mais clean também, fica muito lindo. Esse azul tá lindo demais. Olha que baratinho é essa aqui, R$ 2,99 essa fita. Olha que baratinho é essa aqui, R$ 2,99 essa fita. Deixa eu pegar essa aqui pra vocês verem. Ó, essa é bem grossa, R$ 35,90. Tem vários conjuntinhos aqui, gente. Olha esse aqui de banheiro. Pra decorar aí até seu banheiro e ficar bem bonito, de Papai Noel. Mostrar aqui pra vocês, ó. Até seu banheiro vai ficar com cara de Natal, ó. Achei muito lindo esse porta-sabonete de banheiro, né? Lindo, lindo mesmo, hein? Esses aqui também, ó. Pra colocar jarrinho. Esses aqui é tipo pra você colocar em guilanda, sabe? Até fazer também o centro de mesa, dá pra colocar. R$ 9,90 ou R$ 9,30. Olha isso aqui, tem até a árvorezinha de Natal. Achei muito legal, viu? Inclusive, eu vou até ensinar vocês a fazerem o centro de mesa aqui pro Natal. Acho que o próximo vídeo eu já começo a pensar aí nas ideias pra estar compartilhando aqui com vocês o modelinho do centro de mesa. Muito lindo, lindo mesmo. Vários modelinhos, ó. Olha esses aqui que lindos também. Deixa eu ver aqui o preço deles. Cerejinha tá bem vermelhinha, bem bonita. Essa parte de baixo aqui são tapetes, um mais bonito do que o outro. Muito lindos esses tapetes, tá? Guardanapo, que lindo esses guardanapos. Depois eu vou gravar um vídeo só de decoração de quarto também, pro Natal. Decoração de sala também, tá? Tá muito lindo esses tapetes esse ano. Vários modelinhos, vários modelinhos. Inscreva-se! estão lindas R$ 53,90 de velas lindo 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 esses kits agora eu vou mostrar para vocês agora o preço dos festão tem um mais bonito do que outro de todo o preço nesse aqui tá R$ 21,90 tem 5 metros eles várias texturas também tem uns com os preços bem acessíveis também esse é bem fininho deixa eu ver o preço aqui R$ 4,30 tá vendo esse aqui com efeito de neve lindo 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 né ó R$ 3,50 gente ó preço bom bom mesmo bem bem fininha né textura desses R$ 19,50 E aí até o preço das árvores já tá boa 315 323 323 essa aqui bem grandona aqui 474 mas também tem as menorzinha para se decorar aí seu rack uma mesa assim ó que linda essa e essas pontinha de representando neve achei bem bonito esse modelinho essa daqui tá 2290 tem vários modelinho elas vem todas assim desmontada né aí em casa a gente abre ela temos com a textura bem grossinha tem as menorzinha de 750 também e os preços estão excelente também tá é muito muito bom mesmo os preços e essa daqui tá 990 muito legal até o próximo